Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Tudo está em pleno andamento com fogo. Orun e Ira decidiram passar um tempo sozinhos no meio da floresta e longe da agitação da cidade porque nada melhor do que ficar sozinho no meio do nada para liberar o amor. Por esta razão, Orun e Ira irão caminhar e acampar na floresta. Cada um deles tem uma mochila nas costas. Orun deu todo o comando para Ira. Ira encontrará o caminho. É por isso que Ira perguntou a Orun, e se nos perdermos de novo? Você não vai perder a paciência? Orun responde com grande paixão. Posso-me perder centenas de vezes na mesma estrada que você. Quando Ira ouve isso, um sorriso se forma em seu rosto. Esta declaração de Orun fez Ira sorrir. Então eles continuam andando e Ira não consegue passar do lugar alto. É por isso que Orun está onde ele estende sua mão forte para ele. Então a bela Ira olha para ele com um sorriso, sem medo, sem raiva e com muita confiança. Ela estende a mão, com muita delicadeza ajudando-o a se levantar e não cair. Depois de tudo isso, Orun olha nos olhos de Ira e diz, você partiu para a estrada com uma intenção diferente. Importância, a história que começou em um deserto terminou em uma floresta verde. Portanto, primeiro o camarada, depois a estrada. Eles agora estão a caminho. Acredito que a estrada que eles seguiram levará a uma estrada verde como é agora. Porque ambos merecem ser felizes. É por isso que eles estão atrasados para esse relacionamento. Eles precisam acelerar imediatamente. Então chega a noite e eles armam tendas para acampar. Mas há apenas uma tenda. Orun está sentado em frente a uma grande fogueira e diz para sua linda esposa, vá dormir. Vamos acordar bem cedo pela manhã e Ira está na frente dele. Então ele responde de forma semi-coquete, não posso ficar confortável dentro de casa enquanto você está fora. Ao ouvir isso, Orun disse a ele, há apenas uma tenda. Então Ira responde Orun rapidamente e sem muito. O suficiente para dois. Orun olha para ele com um brilho nos olhos. Ela vira o olhar para o lado, muito nervosa enquanto o seu olhar revela sua alma e algo mais. Por fim, os dois são vistos dentro do sino, onde alguém o fechou delicadamente. Eles passarão a noite juntos nesta tenda. Seria bom ter apenas uma barraca lá. Eles ficarão mais próximos um do outro. Orun e Ira vão dormir juntos naquele lugarzinho, o que é um grande avanço porque significa que ele perdeu completamente o medo. Ele só precisa ficar nervoso, mas isso é normal porque ele a ama e quem não ficaria bravo com aquele cara olhando para ela, perfurando-a com o olhar. Este é um novo começo para Orun e Ira e isso é muito importante porque o passado precisa ser deixado para trás completamente. Ela pode agora dizer a ele que o ama? Ou haverá mais por vir? Orun já está esperando uma luz de Ira. Assim que ele vir essa luz, ele será mais sincero com Ira sem diminuir o ritmo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Desejo-lhe todos os dias felizes.